O Superfluo e o Necessário Por Chico Xavier Uns queriam um emprego melhor Outros, um emprego Uns queriam uma refeição mais farta Outros, apenas uma refeição Uns queriam uma vida mais amena Outros, apenas viver Uns queriam ter pais mais esclarecidos Outros, apenas ter pais Uns queriam ter olhos claros Outros, apenas enxergar Uns queriam ter voz bonita Outros, apenas falar Uns queriam silêncio Outros, ouvir Uns queriam um sapato novo Outros, ter pés Uns queriam um carro Outros, andar Uns queriam o Superfluo Outros, apenas o Necessário Outro, a play Outro, apenas o Necessário Obrigado.